Eu sou o poder absoluto Eu sou o poder do incriado Eu sou o poder absoluto Eu sou o poder absoluto do incriado Eu sou o poder absoluto Eu sou o poder absoluto Eu sou o poder absoluto Eu sou a sabedoria do incriado Eu sou o poder absoluto 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 Eu sou o amor absoluto Eu sou o amor absoluto Eu sou o amor absoluto do incriado Eu sou o poder absoluto 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 Eu sou o poder absoluto. Eu sou o poder absoluto do incriado. Eu sou o poder absoluto. A sabedoria do incriado. Eu sou a sabedoria absoluta. Eu sou a sabedoria absoluta do incriado. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor do incriado. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto do incriado. Eu sou o amor absoluto. 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 Eu sou o poder absoluto do incriado. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto. Eu sou o amor absoluto do incriado. Eu sou o amor absoluto. 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 Amém. 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 Amém.